Música Nova Estela, Ciência e Debate, um programa da TV PUC São Paulo, um programa que busca trazer a ciência como foco, a ciência como motivo do nosso debate, a ciência que nos últimos séculos, no mundo moderno, foi entrando, adentrando, às vezes convidada, às vezes nem convidada, na nossa vida, na nossa casa, na nossa cama, no nosso corpo, na nossa realidade. E o programa quer, justamente, trazendo vários professores da PUC São Paulo e alguns de fora da PUC, debater um pouco o significado, os caminhos, descaminhos, que a nossa ciência, ou que a cultura científica tem tomado. É um programa que conta com a colaboração do Programa de Estudos Pós-Graduados em História da Ciência, um programa já de mais de 10 anos da PUC, que tem formado mestres, doutores, e tem propiciado uma linha de pesquisa, uma atividade bastante expressiva, tanto nacional como internacional, tendo sempre a ciência como o foco das nossas investigações. Hoje nós temos um convidado bastante importante para a nossa história, a história da história da ciência, Eduardo Cruz, um professor colega nosso da PUC, colega meu, na verdade, antes da PUC, dos velhos anos 70, na USP São Paulo, e que a gente sempre esteve se entrelaçando, depois Chicago, um centro de história da ciência, lá estava o Eduardo com a sua área de foco, de investigação, mas sempre cruzando. Inclusive, Eduardo, eu queria sempre lembrar que eu coloco isso lá na Marquês de Paranaguá, nem todo mundo conhece, a PUC tem um segundo campus aqui em São Paulo, um campus bastante bonito, um prédio do Rino Leve, uma arquitetura especialíssima, uma natureza ainda, um pulmãozinho ali de São Paulo, perto da Praça Roosevelt. Silencioso. Silencioso, eu adoro, atendo meus alunos ao ar livre, tenho esse privilégio, no meio ali da consolação, de toda aquela confusão de São Paulo, a gente tem ali um espaço nobre, antigo, o prédio dos anos 40, e a nossa ida para lá, no momento que a gente estava formando aqui no campus principal da PUC, a história da ciência, a gente não estava encontrando um local, a gente foi parar com o nosso pequeno espaço ali para colocar microfilmes, os documentos de história da ciência, a gente foi colocar ali num porão da biblioteca, e o Eduardo foi a pessoa-chave de achar um local para nós lá no outro campus. Hoje a gente cresceu, temos um espaço na Caio Prado muito, eu acho, adequado para a investigação, para acolher os professores, os estudantes de pós-graduação, e você teve sempre uma colaboração tanto de conteúdo como formal da nossa história. E a área do Eduardo não é especificamente a área da história da ciência, mas é uma área de uma grande fronteira, que são os estudos teológicos, estudos da história da ciência da religião. Eu conheci o Eduardo na física, então ele deve ter um percurso próprio dele, eu fui parar na história da ciência, você na ciência da religião. Eu queria primeiro que você apresentasse, que às vezes o nosso telespectador, assim como a história da ciência não é ainda, não é a medicina, a engenharia do nosso mundo, como é que são os estudos da teologia, o que acontece aqui na PUC. Muito bem-vindo ao Nova Estela. Obrigado. Em primeiro lugar, agradecer pelo convite, agradecer pela atenção e a oportunidade de falar algumas coisas que dizem respeito a esse mundo pouco explorado. Quando se fala de teologia, imediatamente se vê em a cabeça a ideia de igreja, de coisas relativas a um setor separado da sociedade. Entretanto, a teologia e a ciência da religião, a ciência da religião é mais ampla, porque estuda objetivamente o conjunto das religiões e não apenas uma, são aventuras acadêmicas, ou seja, cabem dentro da universidade. E, portanto, tem uma ligação, sim, com a vida religiosa lá fora, mas é principalmente no seio da universidade que ela se desenvolve, como campo de conhecimento. E, realmente, é difícil colocar isso como proposta para o mundo acadêmico brasileiro, muito influenciado pelo ambiente positivista, que rejeitava a religião como âmbito próprio da vida social e também como âmbito acadêmico. Então, devagarzinho, ela vai conquistando o espaço aqui no Brasil. E aqui na PUC, como é que nós estamos? Aqui na PUC, o programa de cesta religião existe, o programa de pós-graduação existe desde 1978. Então, muitas dissertações e teses já foram definidas nesse meio tempo. E é um programa bem reconhecido no âmbito nacional e também internacional. Também temos um departamento próprio que agora está vinculado à Faculdade de Teologia da Arquidiocese de São Paulo, que se integrou à PUC. Então, por causa dessa integração, nós temos aí uma perspectiva promissora de ter um centro de estudos, de pesquisa, bastante sério e com um perfil mais acadêmico. E, comparativamente, nós, por exemplo, na área da história da ciência, temos uma preocupação muito grande em suprir aos alunos e aos próprios pesquisadores documentação que a gente traz do exterior, nessa forma de microfilme. Hoje em dia, também, a gente pode até baixar pela internet. Vocês também têm esse tipo de preocupação em termos de fontes, de acervo? Ou a gente tem já um material até pela PUC? Sim, nós temos um acervo, por exemplo, na área de história da igreja no Brasil, principalmente nos anos 50, 60, que é o SEDIC, o Centro de Documentação da PUC, que tem acervos muito ligados à presença da igreja no Brasil. Então, em termos históricos, é um acervo importante. Agora, uma parte significativa dos estudos não recorre tanto a fontes históricas, pelo menos aqui na PUC de São Paulo, claro, mas no campo sociológico, antropológico e psicológico. Ou seja, há muita pesquisa de campo, muita pesquisa empírica que fornece as fontes. Também a filosofia da religião tem uma presença aqui, mas normalmente as fontes são fontes já publicadas em língua moderna, quer dizer, não é necessário pesquisa de arquivos tanto. Falando em pesquisa de arquivos, há muita também arquivos eclesiásticos, por exemplo. Vou perguntar uma coisa, ainda antes de entrar no assunto da nossa interface com a ciência. Uma pergunta, muitas vezes, por exemplo, eu vejo um certo conflito existencial nas pessoas entre o estudo acadêmico da religião, dos textos consagrados, e a posição, ao mesmo tempo, da pessoa como participante do culto. Eu pego o caso mais básico, pelo menos o que acontece no judaísmo, a pessoa começa a estudar a datação bíblica e, ao mesmo tempo, vai ver a leitura da Bíblia como a palavra de Moisés. E o Moisés, de repente, a pessoa estuda que são 600 anos de edição de texto, conhece todos aqueles blocos, isso às vezes é um choque, um conflito. Isso existe também na área acadêmica? O que existe é um certo estranhamento que alguns até chamam de conflito. Não é um nome apropriado, mas ganhou uma certa popularidade. Existe uma imagem de conflito, de estranheza, de serem duas coisas bem distintas, a prática religiosa e a prática acadêmica. Mas, graças aos historiadores, a gente conhece as causas melhor hoje em dia e também possíveis encaminhamentos. E o outro lado da moeda, por assim dizer. Então, as causas históricas estão vinculadas a debates ideológicos na Europa, principalmente. França, Alemanha, Inglaterra e também os países de língua latina, mediterrâneos. Então, não é um conflito propriamente religioso, mas um conflito onde a religião acaba tendo um papel visível, porque é a arma com que se degladiam tantos a favor quanto contra. Conhecendo a história, a gente pode ter um pouco mais de tranquilidade e perceber quais são os elementos mais ideológicos, dos filosóficos, dos sociológicos, fazer uma análise mais cuidadosa e propor ações. Quer dizer, a colaboração é muito melhor do que a contenda. Essa colaboração se dá, hoje em dia, por exemplo, no caso do criacionismo científico, como é chamado, e do desígnio inteligente, o ID. 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 Ou, em inglês, ID. Que é algo que aparece muito na mídia, como se fosse um exemplo de religião contra uma teoria científica bem aceita, que é o darwinismo. Essa imagem do conflito religião e ciência é inadequada se a gente vai ver o que está acontecendo. Em termos históricos, está tudo muito bem levantado, mas também em termos da atualidade. Claro que o foco principal é norte-americano. E precisaríamos fazer uma análise da cultura americana desde o século XVIII para se entender melhor, que não é o caso aqui. Mas o que se pode dizer é que o criacionismo científico surge como uma reação a uma presença ideológica muito forte do darwinismo na academia norte-americana, do esnobismo acadêmico. E é uma forma, assim, da democracia se colocar em ação. Quer dizer, ao invés de entregar para alguns iluminados a decisão sobre conhecimento, sobre a prática escolar, etc., dentro do espírito democrático norte-americano, se trata de colocar nas mãos do povo. Como a gente sabe, a democracia tem suas falhas. Uma falha é essa, que de repente, em nome do espírito democrático, você acaba disseminando uma ideia que do ponto de vista do desenvolvimento da racionalidade ocidental, é uma ideia meio complicada, relativa ao que você falou, quer dizer, uma leitura muito literal do texto, ou pelo menos de parte do texto. Porque, veja bem, o pessoal lê, ah, na Bíblia está que Adão e Eva foram imediatamente criados por Deus, sem passar tempo, sem ter uma origem no mundo animal. Ao mesmo tempo, outras passagens da Bíblia falam de passar o inimigo a fio de espada. Então, a gente tem que ser coerente. Se é para interpretar literalmente, tem que interpretar literalmente tudo. Como, obviamente, é inaceitável que se passem os inimigos a fio de espada, então, as pessoas que defendem uma leitura literal do livro do Gênesis deveriam pensar um pouco, mas, será que a gente não pode pensar de outra forma, ver a Bíblia como algo escrito por mãos humanas, apesar de inspirada divinamente, e mãos humanas daquela época, com as letras da época, a cultura da época, e que, à medida que o tempo passa, o texto permanece, mas a vivência humana se modifica. E o que acontece nos nossos dias? Qual é a consequência disso? Quer dizer, as escolas nos Estados Unidos estão ensinando darwinismo, estão sendo... Eu tenho visto debates muito calorosos, que nos Estados Unidos ainda tem essa... Como você falou, dentro da cultura americana, o federalismo é muito mais forte. Então, existem estados que têm pena de morte, estados que não têm pena de morte, estados que se dirigem com 15 anos, estados que não se dirigem com... Tem toda uma diversidade também de constituições, vamos dizer assim, locais. Eu me lembro que existem locais onde existe uma realidade mais... Como você falou, o conflito chegou a um nível mais... Foi para a justiça. Em que pé que anda esse debate lá? Até para o nosso... Isso continua. Volta e meia, em alguma localidade, um grupo de pais ou pessoas proeminentes, políticos, propõem nas escolas públicas o ensino em pé de igualdade do darwinismo e do criacionismo dito científico. E isso acaba na justiça, e a justiça normalmente tem favorecido que o criacionismo seja excluído da esfera pública, porque é considerado como religião. E religião nos Estados Unidos não tem lugar, se é bom, se é ruim, não sei, mas não tem lugar na esfera pública. Agora, a coisa se complica, porque é claro que nas entidades privadas, o criacionismo passa a ser ensinado, e também nos Estados Unidos tem o que eles chamam de homeschooling, o ensino privado, nas casas das pessoas, depois as crianças vão e fazem testes, fazem exames regulares e podem obter os seus diplomas. Então, se o ensino é em casa, se transmite também de uma forma que priorize convicções religiosas. Uau, uau. É. Aqui no Brasil não é tão grave assim, mas a gente tem que ficar alerta. Aqui no Brasil, de vez em quando, surge a discussão se deve ou não ter ensino religioso nas escolas públicas. Que é uma discussão completamente diferente. Que é diferente, não é? Porque não tem nada a ver com o conflito, o pseudo-conflito entre Darwin e o Gênesis, mas é mais relacionado a ter a formação religiosa ou não, não é? É, o que existe... É interessante que, no caso do ensino religioso, se valoriza o federalismo no Brasil. Quer dizer, cada Estado decide a forma como vai estar. Então, se é um Estado ou se é uma região com uma forte presença católica, por exemplo, é natural que o ensino da religião tenha um colorido mais católico, ainda que não seja catequense, que ainda é do âmbito das igrejas, das religiões. Outros Estados se valorizam o seguinte, nós não ensinamos religião, nós ensinamos o que é a religião como fenômeno humano. Então, ensina-se as religiões, por exemplo, da sua multiplicidade. Isso é muito importante, porque as religiões, querendo ou não, são fatores muito importantes em todas as culturas. Tem uma presença pública. Portanto, deixá-las de ensinar na escola pública é deixar de trabalhar também de maneira pública algo que é importante, em nome de uma ideologia que se deve separar igreja e Estado, etc. De alguns Estados, essa discussão está mais avançada. No Estado de São Paulo, ainda a coisa está um pouco precária, mas já há muita coisa sendo feita nesse sentido de ensinar que na sociedade contemporânea existe alguma coisa chamada religião em múltiplas formas e que, pela importância que é adquirido também no mundo moderno, nós devemos estudar. Eu queria voltar, Eduardo, ao tema do darwinismo, porque uma coisa que eu sei que faz parte, já vi contribuições tuas, apresentações, que é uma questão assim, quer dizer, eu sei que você tem uma certa crítica à proposição da própria ideia do debate no sentido de que uma teoria científica não se configura exatamente por uma decisão do governo, ou mesmo de uma votação pública, como você falou. Quer dizer, a gente até pela visão de epistemologia dentro da história da ciência, hoje em dia tem uma ideia que o que é científico e o que não é científico é um fenômeno da comunidade, é um fenômeno sociológico, a gente pode dizer, sócio-histórico. Então, as experiências históricas não têm a ver com esse debate, mas talvez até com fenômenos na União Soviética, quando queria se decidir o que era científico ou não por uma questão... Decreto. Por um decreto. Então, a genética pode ser pintada com burguesa, a relatividade é de judeu, é capitalista, então, enfim, tudo foi superado, porque os físicos, matemáticos, russos, ucranianos, acabavam estudando a relatividade astrofísica e tudo isso superou por essa força que é, vamos dizer assim, quem trilha o caminho científico, o que é científico, às vezes eu até vou a congressos e a gente vê, às vezes, aparecer aquela figura muito angustiante para mim, eu sofro muito, de um cidadão que quer apresentar uma teoria que supera o AIS, sustentável e a gente percebe exatamente naquele momento, eu vi muitas vezes lá na USP, depois eu vi no exterior igual, às vezes o cara é um aposentado e a pessoa não tem esse diálogo e a gente tem que explicar que hoje em dia, que não é hoje em dia, a comunidade científica moderna se constituiu, tem o Thomas Kuhn, tantos estudos nessa linha, ela se constituiu por uma formação de uma comunidade que se auto, de certa forma, regula, quem é que decide se um artigo é publicável ou não, são pares da mesma área que vão delimitando qual é a área de investigação, às vezes é cruel, tanto para um cidadão isolado, como às vezes alguém dentro da própria comunidade, mais recentemente eu acompanhei, foi publicado aqui no Brasil, um físico português, maquejo, que sai de Portugal, um brilhante, expoente dessa retomada portuguesa, espanhola, dessa inserida no mundo europeu e se enraíza no Imperial College, que até a gente tem alguns contatos aqui da história da ciência. No Imperial College ele decide em determinado momento, que já era um sonho dele, desenvolver um pensamento teórico que a relatividade, a velocidade da luz não é limite. e eu vi uma publicação recente dele, chama Mais Rápido que a Velocidade da Luz, obviamente, onde ele é bacana porque além de contar a questão em si de como é que ele propõe a teoria nova, que sai da relatividade, não sai do nada, ela sai da relatividade, ele conta a dificuldade dele, ele levou 10 anos para publicar o primeiro artigo e chegou a ser aconselhado por chefes, claro que ele já era um pesquisador independente, não era estudante, mas por pessoas lá da direção de que poderia prejudicar a carreira dele se ele continuasse insistindo, mas ele insistiu, publicou e como ele diz, uma das formas de se reagir é não reagir, não teve muito comentário que é uma das formas de deixar quieto. Isso. Mas como você vê essa questão em relação ao criacionismo científico, quer dizer, de você tentar, existe a visão, como se falou, a partir de uma leitura mais literal da Bíblia, tenta-se mostrar uma outra visão da evolução, do nascimento das espécies, da criação das espécies a partir de um plano divino. Mas tenta-se adaptar esse pensamento como uma peça científica. Isso que ele falou, eu imagino que as peças científicas surgem na comunidade científica, não sei como você vê esse ponto específico. Em primeiro lugar, eu concordo totalmente que a autonomia dessas esferas deve ser preservada, que interferências externas ao longo do tempo, pelo menos explícitas, foram sempre desastrosas. Agora, tem um dado que de vez em quando é esquecido. Quando você tem uma tensão muito grande entre dois grupos, um grupo tende a apontar no outro, do que tem de pior. E fala de si próprio do que tem de melhor. Então, o que acontece quando um grupo de cientistas fala do criacionismo? Ao falar do criacionismo, destaca aqueles aspectos mais irracionais, mais absurdos possíveis. Entretanto, ao falar de si próprio, eles apresentam uma visão positivista da ciência. Ah, que a ciência é empiricamente verificável, os fatos é que contam, você sempre tem mecanismos objetivos de dizer que isso é um fato científico e aquele outro não é. Então, sempre que alguém vê o seu lado pior sendo exposto, a pessoa reage, reclama. então, esses grupos cristãos se sentem discriminados, se sentem até xingados por cientistas esnobes. Então, a tensão aumenta por conta dos estereótipos, dos exageros, que infelizmente a mídia às vezes se repete. Tem um expoente agora, que acho que até vem visitar o Brasil, o Richard Dawkins, eu não li o último livro dele, você chegou a ler Deus... Deus é uma ilusão? Deus é uma ilusão, Deus é uma ilusão, porque eu li os anteriores onde ele apresenta o pensamento da venista e defende o relogioiro cego e o gê egoísta, e esse tipo de pensamento que você está pensando. E, no caso, é pior ainda, eu ia até acrescentar depois, mas já posso antecipar, que ele, ao mesmo tempo que apresenta uma imagem de objetividade para a ciência, ele destaca também o seu aspecto religioso. Cita muito Einstein. E ele não se restringe ao criacionismo, ele fala da religião como um todo, mesmo aquilo que é considerado bom pela maioria. Então, até pelas décadas através das quais ele tem lidado com temas semelhantes, ele se tornou um evangelista. Isso todos apontam. Então, ainda que ele diga que a ciência dele não é uma religião, a ciência dele acaba sendo uma religião. Então, seus rituais, seus mitos, seus dogmas e outras expressões, o proselitismo e assim por diante. Então, a maioria dos cientistas não participa disso, mas o número expressivo acaba participando de uma religião secular e acaba havendo uma identificação da parte dos criacionistas do darwinismo como religião secular, o que não é necessariamente o caso, mas por causa das polêmicas acaba aparecendo. E sendo uma religião secular, você tem, além da esfera do conhecimento, quem apresenta dados mais confiáveis sobre a nossa pré-história, por exemplo, você tem o conflito religioso entre os assim chamados materialistas como o Dockens e aqueles que defendem uma religião tradicional do outro lado. Então, o que era o conflito em princípio se esse religião se torna um conflito entre duas religiões. Uau! A do Dockens e a dos criacionistas. E daí ele lança os livros e vai fazendo o seu proselitismo. Sem dúvida, sem dúvida. Isso aí os próprios colegas dele falam, só que isso não vem muito a público. Eduardo, a gente teria muita coisa. Eu quero já deixar o convite para você voltar ao Nova Estela. Acho que hoje foi um preâmbulo. Nova Estela Ciência em Debate vai terminando mais um programa esperando, como aconteceu há muito, muito tempo atrás, que as novas estrelas apareçam no céu e tem um significado de uma transformação, de preferência até pela própria ideia da estrelas, de iluminação, para que as nossas mentes consigam enfrentar os problemas que o Eduardo falou e tantos outros que a ciência acaba carretando no mundo contemporâneo. maravil Música Música A CIDADE NO BRASIL